E Priscila, assim não Hoje eu paro e olho, penso e volto A gente não teve nenhuma foto Nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além de quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse se, se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse O que me mata é o se, se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, tava tudo igual Mas o sinal altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além de quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse se, se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse O que me mata é o se, se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse O que me mata é o se, se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, tava tudo igual Mas o se não altera o final Se tudo fosse diferente, tava tudo igual Mas o se não altera o final Mas o se não altera o final E aí Obrigado.